Gente, meus amores, olha a situação dessa casa, minha gente. Aqui são os primeiros preparativos que a gente tá organizando algumas coisas pra levar amanhã que a gente tá indo pra João Pessoa, pra igreja. Aí a gente já vai levar algumas miudezas pra lá, miudezas, olha só isso. Gente, a gente tá sem umas coisas ali, ó. Tá faltando a fita adesiva pra coisar as caixas, minha gente. A gente vai ter que ir lá na casa de vovó pegar. Uma bagunça, mas assim, já tirei tudo que tinha aqui dentro do fogão. Em cima da geladeira só tem pouquinha coisa ali ainda pra pegar. Tem uma menininha aqui bagunçando mais ainda, olha. Ela pega meus pegadores e olha só pra isso. Júlia, tu quer o quê? Biscoito é? Mas ela vem direitinho aqui, ó, gente, porque... Porque fica aqui dentro desse coisinha que fica a bolacha, biscoito. Mamãe vai dar, calma. Eita, peraí que esse caiu. Toma esse aqui, ó. Júlia, toma esse. Pronto, me dê esse aqui que caiu, peraí. Olha, diga assim, boa noite. Boa noite. Eu vou empacotar uma menininha dentro de uma caixinha dessa. E se irã, está aqui nada mais, nada menos do que assistindo o meu vídeo de ontem. Que foi o vlog da pizza de manhã. Boa, pessoal. Boa noite a todos. Sou o fã número um do canal, viu? Dá um sorriso aí, mãe. Um sorriso. E é isso, minha gente. Vamos agora na casa de vovó. Ver se a gente pega a fita, daquelas fitas largas, né? Pra agilizar aqui. Porque amanhã a gente já levando algumas coisas, no domingo já fica melhor pra gente, sabe? Assim, sem muita miudeza. Porque quanto mais a gente cutuca, mais aparece coisa, viu? Aí pronto. Então vamos lá agora. Gente do céu, a gente já chegou. Pegamos a fita, já demos continuidade ali. Só que Júlia estava com muito sono aperreando. Aí a gente foi botar ela pra dormir. Primeiro eu fui. Aí ela não quis dormir. Depois a Círia foi. Ficamos nós dois lá com ela. Ela não quis. Depois eu saí agora. Aí a Círia ficou. Aí depois eu voltei. Porque ela estava choramingando muito. Fazendo um serão hoje, gente. Logo hoje. Que a gente tem um monte de coisa pra fazer. Enfim, agora eu fiz o leite dela. Pra ver se ela... E ela tá tomando lá. E eu tô aqui, meus amores. Olha só. Que bagunça terrível. Mas enfim, gente. E também lá... Lá pra dentro. No último quarto ali, gente. Eu tô organizando já... A questão das roupas da gente. Pra gente levar também. A questão das roupas da gente. 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 Gente, meus amores. Deixa eu vir mostrar pra vocês como é que tá. Não reparem minha cara de sono. Tá certo? Eu tô morta. Mas enfim. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui foram as coisas que a gente organizou hoje. Pra ver se a gente consegue levar amanhã algumas, né? Porque não vai dar tudo. Mas é mais coisa assim. De cozinha. Panela. Coisa de vidro também. Aí a gente colocou, né? Nome, lia, essas coisas. Sabe, gente? Teve umas coisas que eu coloquei na sacola, assim. Porque essas caixas que tem aqui. Esse restante é pra ainda administrar pra amanhã. As coisas que vão só no domingo, né? Aí ficou assim. Ainda tem um ali, ó. Aqui tá tudo bagunçado, gente. A mãe vai ficar assim. Porque a gente parou por hoje. Ficou assim aqui. Tem mais uma que é de vidro. E aqui tem as roupas, meus amores. Que a gente vai levar em saco mesmo lá. Depois a gente vai aproveitar aquelas caixas. Pra colocar as roupas. Porque por enquanto a gente vai ficar sem guarda-roupa. Aí tá aqui as roupinhas. Essas daqui do cabide eu não tirei ainda não, sabe? Deixo aqui por enquanto. Então, gente, vou ficar com o vlog por aqui, tá certo? A gente vai parar por aqui. Nessa bagunça mesmo. Vocês sabem que mudança é assim mesmo. Tem bagunça. E a gente amanhã tem a noite pra terminar de arrumar. Pra no domingo levar o resto das coisas. Amanhã eu vou começar outro vlog. Mostrando as primeiras coisinhas que a gente vai levar pra lá. Porque vamos passar lá bem rapidinho. Só quando a gente for pra igreja. Sabe que amanhã é dia da gente ir, dar aula, essas coisas. Então, meus amores, antes de terminar o vídeo. Eu quero mandar um cheiro aqui super especial. Pra Rosana e César. Ela é lá de União dos Palmares. Um cheiro, minha flor, muito obrigada pelo carinho, tá certo? A todos vocês, meus amores, muito obrigada. Eu espero que vocês estejam gostando e acompanhar aí. Um cheiro pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo. Obrigado. Obrigada. Obrigado.